Olá queridas pessoas, seres de luz! A dica de hoje é para aquelas pessoas que mentem, aquelas pessoas que contam uma história ela acaba inventando a história da outra pessoa como defesa e acaba prejudicando muito aquela pessoa. A tendência de mentir como defesa pode ser estar relacionada a questões de baixa autoestima insegurança e medo. Algumas pessoas usam a mentira como uma forma de proteger a si mesmo e evitar julgamentos ou rejeições dos outros. No entanto, isso pode ter consequências negativas a longo prazo, incluindo perca de confianças e relacionamentos ruins. Inventar histórias falsas sobre a outra pessoa pode ser uma forma de transferir a atenção para a outra pessoa, mas também pode prejudicar a reputação dessa pessoa e prejudicar a confiança nas relações. É importante que as pessoas procurem ajudas profissionais como um terapeuta ou aconselhamento para trabalhar em suas questões subjacentes e aprender habilidades para lidar de formas saudáveis com suas emoções e medos Então é só vocês clicarem aqui e mandarem mensagem para mim que eu poderia ajudar vocês Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!